Nesse vídeo eu vou demonstrar como é realizado o controle de acesso da rede sem fio da ETEC 009, da cidade de Mococa. Tanto o professor quanto o aluno, ele vai poder se conectar ao roteador que tiver com o sinal mais forte, mais próximo da sua localidade, e o Captive Portal automaticamente vai capturar o navegador de internet desse usuário que acabou de se conectar. Professores têm seus usuários já cadastrados, que foram importados do SIG e RH. O padrão vai ser o primeiro nome do professor, ponto, o último nome do professor, e a senha vai ser o número de CPF sem formatação. Os alunos, eles compram o acesso, eles compram pacotes de dados para usar na escola. Nos laboratórios de informática o acesso é liberado para os equipamentos dos laboratórios, mas se ele quiser usar a rede no campus, ele faz a compra do acesso na gráfica ou na cantina. Todo o dinheiro arrecadado vai direto para a PM, que consegue usar esse dinheiro para reparar equipamentos danificados, compra de novos equipamentos dos laboratórios de informática ou de eletrônica. O aluno que quiser conhecer os planos, ele consegue pelo próprio dispositivo, é só ele clicar em saiba mais e ele tem uma lista de planos cadastrados com todas as suas características, todos os seus atributos, preço, quantidade de dispositivos simultâneos que ele vai aceitar o acesso, se possui ou não limite de tráfego, velocidade máxima do traffic shape, e a quantidade de dias para fazer a expiração da conta a partir da data da compra. Tudo isso explicado aqui nos atributos na página de saiba mais. Então, um aluno que compra um pacote de dados que habilita cinco dispositivos simultâneos, ele consegue usar até cinco celulares ao mesmo tempo, ou um celular e cinco notebooks ao mesmo tempo. Se ele quiser fazer uso de um sexto dispositivo, ele precisa fazer o logout de um dos dispositivos já autenticados, para depois poder realizar o login no novo dispositivo que ele deseja fazer uso. Por aqui ele também consegue verificar o mapa, onde estão localizados todos os roteadores do campus, e os termos de uso, quais eles precisam concordar para poder fazer uso do serviço. Aqui eu vou fazer um teste com um usuário de professor de teste. Vou digitar a senha errada aqui. Tanto o professor quanto o aluno conseguem visualizar a senha clicando em review. É preciso marcar que leu e concorda com os termos de uso antes de prosseguir, senão não é realizado o login. Essa é a mensagem de erro, quando o usuário ou senha está inválido, ou se o usuário já foi expirado ou não. Clicando em tentar novamente, ele pode... Agora digitando a senha correta. O acesso foi liberado. Assim que o acesso é liberado, ele carrega essa página de relatório de acesso, que é recomendável tanto para os professores quanto alunos salvarem esse endereço no favoritos do navegador de internet, para que eles possam consultar essas informações sempre que quiserem. E também realizar o logout, caso ele queira fazer uso da internet em outro dispositivo, que não esteja autorizado, que extrapole o limite de dispositivos simultâneos. Então nessa página vai ser exibido um sumário com informações gerais. No caso de pacote de dados comprados, aparece o nome do comprador do pacote, o usuário que libera o acesso. No caso também da compra de pacote, aparece o plano de dados aqui. A data para essa conta ser expirada. A duração total, que seria a somatória de tempo de uso de todas as sessões, de todos os dispositivos que foram utilizados nessa conta até hoje. Isso em dias, horas, minutos e segundos. E o tráfego total, que também seria a somatória de todas as sessões, de todos os dispositivos usados até então. Embaixo tem o detalhamento dos últimos 50 acessos, que vai trazer os últimos 50 acessos para esse usuário. Mostrando o IP, o endereço MAC, o último acesso, a duração individual da sessão, e o envio e a recepção de dados individual da sessão. Aqui seriam os totalizadores, enquanto que aqui você tem individual por sessão. Se o aluno ou professor desejar fazer o logout, para poder usar isso em outro celular, ou tablet, ou notebook, ele pode simplesmente clicar no botão, e vai ser realizada a desautenticação do mesmo dispositivo, para que ele possa autenticar em outro. É isso daí, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou demonstrar como que funciona a nossa retaguarda aí, para poder gerenciar o sistema.